Música Saudar aqui o Marcos, seu nome, a Dunas e toda a equipe, o Marcelo Raleiro e o Sertões, obrigado por mais uma vez estar presente. Saudar o nosso prefeito, o Marquinhos Tradi, também com toda a sua equipe, com os colaboradores, secretários, aqueles que fazem parte da administração municipal. Cumprimentar o Eduardo Rilio, cumprimentar o Jalim, cumprimentar o Ricardo, em nome dos três, saudar também a toda a nossa equipe, todos os nossos colaboradores que estão presentes aqui. Cumprimentar o Richard, nosso superintendente da Infraero, agradecendo também a presença. Saudar o Virgo, nosso presidente da Confederação Brasileira de Motociclismo. Cumprimentar o Rogério Massuti, que é o nosso vice-presidente da Confederação de Automobilismo, agradecendo a sua presença aqui também. Cumprimentar aqui a professora Remy, que representa aqui nosso querido amigo, o senador Pedro Chaves. Aqui da UANA, que bonito, o rastro do Rali dos Sertões, foi um rastro de integração, de confraternização, de entretenimento, de alegria e de um trabalho social. Enquanto vocês adentraram as aldeias para fazer o serviço médico, e ali que nós conversamos com alguns indígenas da comunidade dos Terenas, nós vimos ali a alegria do trabalho social que vocês levaram, uma equipe de profissionais com atendimento específico àquela comunidade, Marcos, das aldeias ali dos Terenas, na região de aqui da UANA. Então é um trabalho de uma integração, isso para nós é uma alegria enorme. Quando anunciado em Fortaleza, largada em 2019, aqui, Nilde, você, o Bruno, que hoje fazem aí, e representa você no município e o Bruno, hoje no Estado, as fundações de turismo, foi uma alegria enorme para nós, trazer um evento com esse tamanho, um dos maiores do mundo, e saber, Marcos, que isso movimenta a economia local, as pessoas, o entretenimento, a confraternização, e a atividade econômica também. Então isso, para nós, foi algo extremamente importante. Eu acho que a vinda de alargado, dia 24 de agosto de 2019, a dois dias, que a capital completa 120 anos no ano que vem, é um marco, faz parte de uma história, e cabe a nós, o Ricardo fez um desafio aqui, a permanência, porque Goiânia, Marcos, foi 16 anos, ininterruptos, largando de Goiânia, e tenho certeza que faria o Marcos e toda a sua equipe, primeiro, pela organização, pela parceria, pela mão estendida, tanto pelos órgãos públicos, mas também da iniciativa privada, quero agradecer muito aqui também a presença aqui da Polícia Ambiental, da Polícia Militar, Polícia Civil, dos parceiros do evento, porque são muitos parceiros, né, Nelson, que ajudam a construir o todo, e eu não tenho dúvida que nós vamos fazer um grande trabalho para que nós possamos ter, o ano que vem, uma grande largada, a passagem pelo Mato Grosso do Sul, e, se possível, retorno nos anos subsequentes. Independente de estarmos ou não aqui na gestão, quando a gente fez a opção da parceria lá em Fortaleza, não sabíamos nem se a população nos daria oportunidade para estar mais quatro anos governando o Estado. que nos deram mais quatro anos, e eu tenho certeza que nisso faz muito esse trabalho, e as parcerias que nós temos construído com os municípios, né, que vai passar pelos municípios, vai trazer uma integração, fortalece o segmento do turismo, e, principalmente, né, quando a gente vê as imagens maravilhosas aqui nesse vídeo, a gente sabe o plano que o Mato Grosso do Sul tem de belezas para ser mostrada no mundo todo. E esse é o papel do rali, além da competição em si, é mostrar para o Brasil, fora do nosso país, as belezas naturais, mesmo o Jó, que é nosso embaixador do turismo também, e é importante isso, a gente fazer essa integração. Então, o que nós temos é, primeiro, agradecer a vocês, Marcos, da Duras pela confiança de voltar com essa largada, depois de 16 anos saindo de Goiânia, iniciando aqui a 27ª edição por Campo Grande, e, principalmente, agradecer, Marquinhos, essa parceria, porque o que você falou aqui é tudo na verdade. Nós construímos várias parcerias importantes, né, transpondo barreiras, obstáculos que surgiram no caminho, mas nós juntamos os esforços município e governo para a gente trazer vida melhor à população da capital, e trazer os eventos de volta. Você resgatou inúmeros eventos aí que ficaram paralisados por anos, agora mesmo, né, Rodrigo? A gente está reiniciando ali a revitalização do Guanandizão, né, que também para nós é uma alegria poder revitalizar essa praça esportiva de saber que nós vamos ter parceiros, né, esses dias conversava um pouquinho com o pessoal da diretoria, o presidente do Banco do Brasil, que patrocina, acho que o vôlei, né, o vôlei, e eles falaram, eu já brinquei com eles, falaram, nós vamos fazer a revitalização do Guanandizão, e a inauguração vocês vão mandar aqui, ou as duas, a masculina, a feminina, que vôlei, para fazer aqui a reinauguração do nosso estádio. Então, Marcos, a gente fica muito feliz, né, de ter aqui vocês de novo da Dunas, e podermos juntos no ano que vem, no dia 24, ter a largada, ter a preparação, e a manutenção disso, Ricardo, eu não tenho dúvida, vai depender de nós, né, eles estão fazendo a parte deles, mas se nós todos, e o espírito acolhedor do Sul-Mato Grossense, eu não tenho dúvida, vai brilhar muito na decisão, para que nos próximos anos nós possamos continuar com o Rali dos Sertões, que para nós é um orgulho ter vocês aqui, fazendo o lançamento e o início do Rali aqui de Campo Grande, para que nós possamos perpetuar isso e manter isso durante muitos anos, saindo aqui do Mato Grosso. Obrigado pela confiança. Grande abraço a todos.